Abertura Podemos aprender muito sobre povos e culturas antigas a partir de artefatos arqueológicos autênticos. Alguns artefatos antigos ajudam a esclarecer detalhes históricos encontrados no livro de Mormon. Infelizmente, algumas pessoas já tentaram relacionar artefatos não comprovados, falsificações e outras fraudes ao livro de Mormon e a história dos santos dos últimos dias. Por exemplo, um artefato conhecido como placas de Kinderhug foram levadas ao profeta Joseph Smith em 1843. Joseph fez algumas observações sobre o que ele achava que as placas poderiam conter, mas nenhuma tentativa de tradução foi feita. Devido a relatos pouco claros sobre esse evento, muitos santos dos últimos dias pensaram que as placas eram autênticas. E isso perdurou mesmo após um dos envolvidos na descoberta admitir que as placas eram fraudulentas. Muitos anos depois, estudos científicos demonstraram que as placas eram de fato falsificações modernas e essa tem sido a posição da igreja desde então. Outro conjunto de falsificações relacionadas à história sul são as chamadas Relíquias do Michigan. Desde 1890, centenas de objetos foram produzidos para parecerem como se fossem os restos de uma antiga civilização hebraica perdida. Os artefatos foram confeccionados e enterrados, supostamente descobertos e em seguida comercializados por James, O. Scott Ford e Daniel E. Soper. O élder James e Talmadge se interessou por esses artefatos e foi encarregado pela Primeira Presidência a investigá-los. Após um considerável experimento científico e investigação, ele concluiu que os artefatos eram de fato fraudulentos. Essa visão ainda é consenso entre acadêmicos dentro e de fora da igreja. Os artefatos, conhecidos hoje como Pedras Sagradas de Newark, foram supostamente descobertas em 1860. No entanto, quase imediatamente após a descoberta, os artefatos foram recebidos com ceticismo. Erros no texto hebraico foram alguns dos principais sinais de alerta levantados pelos especialistas. Apesar das contínuas tentativas de autenticar os artefatos, o ceticismo persiste entre os arqueólogos tradicionais até o presente. No Novo México, há uma grande pedra plana com uma versão dos 10 mandamentos que em um antigo alfabeto semita, a Pedra do Decálogo de Los Lunas. No entanto, os estudiosos consideram a inscrição como fraudulenta. Como no caso das Pedras Sagradas de Newark, foram levantados problemas no idioma e na preservação da inscrição. Em 1889, uma escavação conduzida pela Smithsonian, no Tennessee, descobriu um artefato conhecido atualmente como a Pedra de Bat Creek. A empolgação com a pedra aumentou quando publicações afirmaram que as inscrições na pedra eram hebraico antigo. No entanto, nos últimos anos, a autenticidade da inscrição está sob escrutínio. Um dos escavadores da pedra foi acusado de forjar os caracteres usando fontes disponíveis no século XIX. Embora alguns continuem a definir a Pedra de Bat Creek, o próprio Smithsonian a considera fraudulenta. Há muitos artefatos autênticos que apoiam as ligações históricas do Livro de Mormon. Contudo, de nada adianta usar informações fraudulentas ou evidências questionáveis em seu nome, pois esses esforços podem facilmente sair pela culatra. O uso excessivo zeloso de evidências fraudulentas ao devender o Livro de Mormon desvaloriza e deslegitima o excelente e verdadeiro estudo acadêmico produzido sobre o Livro de Mormon. Os santos dos últimos dias devem usar as melhores ferramentas acadêmicas disponíveis. Como o élder M. Russell Ballard advertiu, ao ensinar seus alunos em responder as perguntas deles, quero adverti-los a não transmitir rumores que promovam a fé, mas que não tenham sido comprovados, ou conceitos e explicações ultrapassadas de nossa doutrina e de nossas práticas do passado. Sempre é sábio ter o hábito de estudar as palavras dos profetas e apóstolos vivos, manter-se atualizados nas questões, normas e nas declarações atuais da Igreja, por intermédio do site newsroom.churchofjesuschrist.org e do site churchofjesuschrist.org. consultar as obras de estudiosos sutis reconhecidos, ponderados e fiéis para garantir que vocês não ensinem coisas que não sejam verdadeiras, que estejam ultrapassadas ou que sejam estranhas e confusas.